Comissão Missa do Congresso rejeita a medida provisória que acaba com a obrigação de publicar balanços financeiros em jornais impressos. Ainda nesta terça-feira, o colegiado de deputados e senadores aprovaram outro relatório que considera a MP inconstitucional. É, parece que os parlamentares cederam a pressão feita pelos jornais. Não faz sentido, hoje em 2019, tendo um instrumento que torna ainda mais público, porque alcança um público ainda maior que é a internet, não faz sentido essa obrigatoriedade que as empresas têm de publicar e, portanto, pagar essa publicação nos jornais. Não faz sentido algum do ponto de vista da publicidade e também é um custo maior para as empresas. O governo Jair Bolsonaro tinha feito um movimento correto no sentido de acabar com essa obrigatoriedade e os parlamentares, provavelmente cedendo a pressão, decidiram mudar o entendimento e a decisão do presidente Jair Bolsonaro.